Música Então vamo lá, 3, 2, 1, tudo bom? Campus Party BH, segunda vez que eu tô aqui, tudo bem com vocês? Tudo bom com vocês? Só alegria, volume 4. Tudo bom, tudo bom? Pessoal do Irmãos Piologo aqui, depois desse vídeo maravilhoso, né? Até não sei nem como é que eu faço pra falar aqui, porque depois disso aí fica complicado, né? Mas vamo tentar. Cês tão escutando direitinho, velho? Porque eu não escuto porra nenhuma, mas eu acho que é porque tá direcionado pra você, porque eu não tô escutando nada. Maravilha. Quem é que tava aqui no passado ou assistiu alguma coisa? Mas assistiu o meu palco também ou não? Então vou repetir algumas histórias, beleza? Porque tem umas clássicas aí que é legal, eu vou acabar repetindo. Então é bacana repetir. Quem é que conhece o não salvo, só pra eu entender, pode levantar a mão, a não ser que você não tenha uma mão, daí é melhor não levantar, tá? Legal, bastante gente. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil, que é mais underground, assim. Quem é que conhece o não-ovo, que é o podcast... Caralho! Porra, mas galera, velho, não acredito. Porra, que foda, vou chorar. Que maneiro, cara. O não-ovo, aí o podcast. Quem não conhece podcast, não sabe escrever podcast, dá uma pesquisada aí, fala com teu professor como é que se escreve, depois pesquisa no Google, né? Que podcast tá foda, cara. O não-ovo tá foda. Muita gente, muita gente. Muito legal. Bom, vamos lá. Eu tenho um site que é o não-salvo, né? Que, pelo visto, boa parte das pessoas conhece. Eu não sei como é que eu não tô milionário ainda, né? Porque todo mundo levantou a mão e eu não tô milionário, né? Dá pra perceber, né? Pela minha vestimenta Charlie Brown. E o não-salvo existe há muitos anos aí, há oito anos, eu não sei. Há muitos anos, um pouquinho mais, talvez. E antes de ter o não-salvo, eu tinha várias coisas na internet antes disso, né? Uma delas, que era mais conhecida, talvez alguns não eram nascidos aqui, era dentro da rede social maravilhosa chamada Orkut. Que eu acho que algumas pessoas... Tem uma menina ali que certeza que não tava nascida. Que algumas pessoas não conhecem. Todo mundo tinha Orkut aqui, meu? Não é possível. Tinha, né? Eu sou ruim de... Eu não sei quais anos vocês têm. Tem uns caras que... Tem cara de 63, velho? Mas tem... Mas sei lá, acho que não. Bom, enfim. Eu tinha esse negócio de Orkut, né? Que as mães chamam de Iacute, né? Chamavam, no caso. Porque mãe nunca consegue falar nome de rede social nenhuma. A minha não era diferente. Eu tinha várias comunidades dentro do Orkut, mas precisamente 1024 comunidades. Ou seja, eu tinha muito tempo livre. Uma pessoa ter 1024... Cara, mil comunidades é muita coisa. Vocês não têm noção. Eu não tinha a menor condição de saber o que tava acontecendo nas comunidades. Eu só escrevia o título, a descrição e tal. Botava as coisas que eu gosto, fazia uns textinhos que eu gostava. Mas eu não sabia o que rolava nas comunidades e tudo mais. Mas tinha mais de mil por lá. Até que eu consegui a proeza de ser expulso do Orkut pela Polícia Federal. É foda. O Orkut não existe mais. Eu consegui ser expulso pela Polícia Federal do Orkut. Antes disso, eu tinha um Fotolog. E eu fui expulso do Fotolog também. Então eu sou um cara que tem algum problema aí, eu acho. Porque, pelo jeito, a rede social não é muito comigo, não. Fotolog eu fui expulso. Daí fiz o Orkut. E eu fui expulso também pela Polícia Federal. Mas foi um negócio maneiro. Foi um negócio tranquilo. Na época, eu tinha todas essas comunidades aí. E minha mãe sabia que eu não saía do quarto. E eu ficava mexendo nesse negócio de Orkut. Eu não sabia o que era exatamente. Até que um dia, o Fantástico fez uma reportagem. Acho que era o Zé Camargo falando como os pedófilos vão pegar o seu filho. Como umas comunidades neonazistas. Umas coisas pesadas, cara. Eu estava fazendo uma reportagem sobre isso. E a minha mãe me chamou para assistir com ela no sofá lá de casa. E sentou nós dois no sofazinho assim. Aquele constrangimento quando tem alguma coisa esquisita na televisão. Você está com a tua mãe, né? Tipo, cena de sexo em filme. Muito constrangedor. Era praticamente a mesma coisa para mim isso. Porque estava nós dois falando em uma rede social que eu não saía. E estava mostrando umas coisas muito absurdas. E a minha mãe começou a ficar meio preocupada. Falei, mano, é esse negócio que meu filho fica mexendo, né? Mostrava a comunidade dos carecas do ABC. Umas coisas assim. Umas coisas muito pesadas. Aí eu falei, velho. Aí passou no meio da reportagem uma comunidade minha. Passou assim. E eu falei, porra, essa comunidade é minha. Minha mãe olhou para mim. E começou a chorar. Falou, meu filho é pedófilo. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Passou. É que eu fiquei emocionado na hora. Mas assim, não era nada a ver. Eu tinha uma comunidade. Cara, que era uma piada, obviamente, né? Vocês sabem como é que é a internet, né? A comunidade se chamava... Eu sou o Michael Jackson. Ah, não, não. Falei errado. A comunidade se chamava... A noite é uma criança e eu sou o Michael Jackson. E aí passou na reportagem como se fosse um negócio. E eu falei, caralho, velho. E eu nunca tinha pensado, né? Por esse lado. Será que alguém vai achar que é sério isso? Não é possível, né? E aí passou e minha mãe começou a chorar. E ligou para a minha avó. Falou, ele é pedófilo. Eu sabia. E tal. E eu falei, velho, caralho, o que está acontecendo? Né? O churrasco de família. Não me botam junto com as crianças. Já passou 10 anos. Não me botam junto com as crianças no churrasco. Você tem medo de mim lá na minha família? Não sei porquê. Mas enfim. E aí o Orkut me mandou um e-mail. Que eu nem sabia que o Orkut mandava e-mail para as pessoas. Mandou lá um arroba Orkut. Senhor Orkut, arroba Orkut. Mandou um e-mail lá para mim. Falando para eu não deletar o meu perfil. E eu não sair do Brasil. Porque eu ia ser investigado pela polícia federal. Então continue comendo criança no Brasil mesmo. Não, retira. Não filma isso. Não filma isso. Sarachiva é piada, é isso. Pelo amor de Deus. Não filma isso. Os caras botam no Facebook e os caras acham que é verdade. Lá ninguém tem noção, não. E aí, no final das contas, eu recebi esse e-mail e o Orkut deletou o meu perfil. E quando você deleta um perfil que tem várias comunidades, a primeira pessoa que entra naquela comunidade que o perfil foi deletado, ela pega a comunidade para ela. Então imagina comunidades com um milhão de pessoas, 500 mil pessoas. E aí entra uma criança de 11 anos e muda o nome da comunidade para eu amo o meu cachorro Alfredo. E aí fica um milhão de pessoas amando o cachorro Alfredo da noite para o dia. Então virou uma zona no Orkut, cara. Mil comunidades bombadas. Começou a mudar os nomes. Então virou uma guerra no Orkut. Virou um negócio maluco. O cara mudava. Ah, eu adoro RBD. Ah, eu chupo piroca de jumento. E umas coisas assim. E ficava milhares e milhares de pessoas usando uma comunidade que ela não tinha entrado. Era uma confusão. Enfim, o Orkut era maravilhoso. Era terra de ninguém. Era impressionante. Enfim, e aí no final das contas, eu resolvi criar o Não Salvo justamente para não depender de uma rede social. Hoje em dia eu vejo muita gente que tem fanpage no Facebook, né? O Chapolin, maluco, pirado, universitário. Sei lá como é que é os nomes do Chapolin lá. Mas enfim, todas essas comunidades aí. Na verdade não são deles, né? É do Mark Zuckerberg. Não é do cara, né? É do Mark Zuckerberg. E aí no final das contas eu soltar um processo mesmo. Já são 21. Eu acho que eu sou o recordista de internet em processos. Mas para vocês terem ideia, o Rafinha Bastos, que tentou comer um bebê, tem três. Eu tenho 21. É muita coisa, né, cara? Mas assim, nunca perdi nenhum. Está tudo certo. Só alegria. Porque as pessoas normalmente não entendem o humor ali do Não Salvo, né? Que virou um negócio e a gente meio que chegou com o pé no peito, né? Porque a gente postava coisas que os outros sites não postavam. Coisas assim... Eu não sei se eu posso falar aqui. Pode, né? A Carla está aqui? Não. Mas, por exemplo... Ah, a Sarah Shiva está aqui. Eu não vou falar. Pode, Sarah. É que tem um... Tem um post no Não Salvo muito famoso chamado Sanduíche de buceta. Eu vou te explicar como é que é. Já sabe? Ah, então beleza. Sorte sua. Então a gente postava umas coisas meio pesadas, assim, né? O buquepeche. Sanduíche lá de pepeca. Umas coisas que os outros sites não postavam e a gente acabava publicando. Porque, cara, assim... O critério de eu publicar alguma coisa era eu dar risada. E se eu estivesse dando risada por mais errado que fosse eu publicava. E aí eu estava procurando leitores que riassem das mesmas coisas que eu. E pelo incrível que pareça muita gente ria. E o Não Salvo começou a bombar a partir daí, né? Porque existiam vários outros blogs Jacarebanguela, Quebiloco. Vários outros já existiam há 10 anos. A gente era novato, né? E começou a ter um humor um pouquinho mais pesado um pouquinho mais diferente. E eu percebi que a galera gostava. Enfim. E começou, e começou. E volta e meia algumas pessoas ficam bravas com alguma coisa que a gente publica. E eu tenho que visitar lá o Eduardo na delegacia, que é o delegado, que já é meu brother. Dudu. Chamo de Dudu. O Delegas. Né? Porque ele é brother já. Então eu vou lá no Delegas e a gente já conversa, bate papo, ele leva a filha dele, a gente tira foto e tal. É uma coisa meio assim. E o Não Salvo surgiu nessa pegada. Ele é conhecido basicamente por dois motivos, né? O primeiro é porque a gente lança muita gente na internet. Muita gente na internet. Eu brinco que a gente empurra do precipício as pessoas. Se elas vão cair, se elas vão voar, depende de cada um, né? Se a pessoa tem asa, ela consegue voar. Então tem muita gente que consegue ficar famoso, né? A partir de uma publicação, porque acaba tendo um boom legal. Por exemplo, vários cantores aí da música popular brasileira, pessoas que têm... tem uma voz bacana, né? O cara que tem um background bom, musical, como o MC Bin Laden. Um cara que é músico, um cara bacana. O MC Brinquedo. Tem MC Mayara. Já viram o MC Mayara? Tem um clipe que ela abre as pernas e sai um raio. É muito foda. Tem o Para Nossa Alegria. Puta, eu odeio esses caras, mas enfim. O Para Nossa Alegria. Tem um monte de coisa aí que a gente acaba empurrando e às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes a pessoa fica brava, como por exemplo, o Nicinho Fale. Você lembra o Nicinho Fale? Um garoto que surfou numa baleia. Os pais dele são irados e dez. Cara, é um puxo maravilhoso. E o Nicinho Fale, o pai do Nicinho Fale, processou o não salvo e o Google. E ele ganhou do Google e perdeu do não salvo. E eu não sei... Eu não sei qual é a lógica. Acho que o não salvo é maior do que o Google. Não é possível. Cara, ele ganhou do Google e perdeu do não salvo. Enfim, porque a gente publicou o cara lá e eu cheguei no negócio lá na hora de me defender, né? E eu expliquei, falei, ó, ele deveria estar me agradecendo porque ele botou o vídeo no YouTube, deixou o público, né? Deixou liberado para embed. Eu estou ajudando ele a ter visualizações. O pai dele devia me agradecer e não me processar. E o juiz falou, ó, você tem razão. Eu falei, tenho? Ele falou, tem. E aí? Falei, pô, que legal. Vou falar isso sempre, então. E aí, no final das contas, a gente acabou ganhando esse processo. Então, a gente lança muita coisa na internet, que às vezes fica famoso até muito depois, né? Vou dar um exemplo. o forninho que caiu na cabeça da Giovanna. Esse vídeo, um dos meus vídeos favoritos da internet, ele surgiu no NoSalvo antes dele bombar de fato no mainstream, assim, a gente tinha publicado ele quase um ano antes. Eu já tinha ido na casa das meninas, já tinha falado com a mãe dela e tudo mais, e aí acabou bombando. Então, tem muita coisa que a gente pega bem do comecinho. E por que que isso acontece? Porque a gente recebe muito e-mail do vizinho, do cara, do amigo, do cara da rua. O Para Nossa Alegria que você falou, eu lembro até hoje, o e-mail que eu recebi do Para Nossa Alegria, o título era Olha meu vizinho que viadão. Juro, era o título do e-mail. Aí eu falei, daí eu cliquei, olhei, era o cara lá cantando para nossa. Então eu falei, que porra é essa? Publiquei, né? E o Para Nossa Alegria hoje acho que tem... Cara, quando eu abri o vídeo ele tinha oito visualizações. Só ele, a mãe, a irmã tinha assistido. Hoje em dia está com 46 milhões, eu acho, o original, tirando as cópias e tal. Deve ser o dobro. É muito vil, não por causa do NonSalvo, obviamente, mas a gente dá um empurrãozinho para o cara ganhar um pouquinho de visibilidade. Isso é bacana. E a outra coisa que o NonSalvo é bastante conhecido é porque a gente junta muitas pessoas e mostra a internet em massa como é que funciona. Que é o que eu mais acho bacana. Que é você mostrar o poder que a internet tem quando o brasileiro que claramente tem algum problema mental tem e se junta para fazer alguma coisa na internet. Porque a gente tem uma internet que é uma merda, não funciona direito e mesmo assim o brasileiro é sempre um dos primeiros países a estar lá em tempo de usar a internet, horas que fica, enfim, todos os gráficos mostram o brasileiro ali pau a pau com os Estados Unidos. E você não consegue entender como se nada funciona aqui. É bizarro, o brasileiro é muito apaixonado por tecnologia, e a Campus Party é prova disso, é justamente uma prova disso. E aí esses desafios acontecem e a gente acaba mobilizando algumas pessoas. O primeiro desafio que eu consigo me recordar é muito legal que eu acho bacana, eu sempre conto esse porque esse é meio que um marco que era um leitor do Não Salvo sempre tem um filho da puta que me manda um e-mail avisando alguma coisa que está errado. alguma coisa que está esquisito. E esse cara mandou um e-mail falando assim, Cid, tem uma marca desodorante, aquela Axe, sabe Axe? Alguns chamam Axé. Não sei porquê, mas alguns falam Axé. E aí o cara falou, tem um site do Axé que tem uma propaganda na televisão e tem um erro no site. O Axe estava com uma propaganda na televisão que era o seguinte, o cara passava desodorante, ele passava que nem propaganda, o cara passa em tudo, o cara passa no corpo, passa na cabeça, o cara passa desodorante e tudo. E aí quando ele passava desodorante, anjas, anjos femininos, anjas caíam do céu e meio que seguiam o cara na rua. Que é um negócio que acontece com todo mundo que passa desodorante, todos os homens aqui sabem, se você não está acontecendo isso com você, é que você está passando pouco. Tem que passar mais. E o cara da propaganda passa muito. Aí ele passava desodorante, pá, e vinha as miras, caia do céu e não sei o quê, vinha atrás dele, umas miras mó maravilhosas. E ele falou, cara, a Axie está promovendo qual a cidade que vai ser o próximo comercial deles. Qual a cidade do Brasil que vai ser o próximo comercial deles. Só que tem um erro no site deles. Qualquer pessoa pode votar quantas vezes quiser numa cidade. Então se você ficar apertando o botão várias vezes na hora de votar, ele computa as vezes que você apertou o botão. Sei lá, os caras, deve ter um multiprogramador aqui, mas basicamente isso deve ser um erro meio idiota, né? Imagino eu. Porque ao invés de você dar um clique e contar um voto, não, você fazia assim, contava 10. Falei, caralho, velho. Eu fiquei pensando, porra, se eu fizer que nem um idiota lá, não vai mudar muita coisa. Mas, porra, meio milhão de pessoas que entram no salvo todos os dias. Se cada uma votar duas vezes e fazer assim, tec, tec, talvez a gente consiga escolher qual a próxima cidade que as Anjas do Axe vão cair. E aí eu pedi para os leitores do Lonsal fazerem as Anjas do Axe caírem em Pintópolis, que é uma cidade que existe em Minas Gerais. E pra mim a piada era essa, era muito engraçada. Eu achava muito engraçado. De madrugada lá, tava de boa, vamos votar aqui em Pintópolis, vai cair em Pintópolis, não sei o quê. Cara, em quatro minutos Pintópolis tinha zero votos, passou São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, as capitais e teve 96% dos votos. Em quatro minutos. Pintópolis. E eu só conseguia pensar, velho, amanhã de manhã alguém vai entrar na agência de publicidade, vai abrir o site e vai falar Ih! Vamos ter que gravar em Pintópolis. E eu só conseguia imaginar isso na minha cabeça. Isso era muito legal. Eu só queria ter uma câmera naquele momento. Do cara abrindo e falando Mano, vou ter que ligar pro cliente e falar que a gente vai ter que ir pra Pintópolis levar os modelos, levar toda a equipe de gravação e botar na televisão Pintópolis. Isso pra mim já era o máximo. E aí fui dormir sorrindo. Sabe quando você dorme sorrindo? Você dorme eu dormi sorrindo, né? Eu dormi feliz pra cá. Chegou de manhã, acordei e tal, tocou o telefone, era uma menina. Eu falei, meu Deus do céu, uma mulher me ligando. Tá tudo dando muito certo. Que legal, nunca me lido. Uma mulher me ligar é muito difícil. Aí eu falei, é o Cid? Eu falei, sou eu. Já usei a minha voz sexy já, né? Falei, sou eu. Porque aqui é da Axe. Falei, não sou eu não. Não, mas é, não é? É mais ou menos. Às vezes é, às vezes não é. Não, mas é ou não é. Daí eu fiquei naquilo. Falei, mano, e agora, né? Aí eu falei, sou eu, sou eu, sou eu. Meu Deus do céu, sou eu. O que aconteceu? É você que tá zoando o nosso site aqui da Axe e tal, nossa enquete aqui? Falei, não. Não sou eu, são os leitores do Não Salvo. Bando de filha da puta. Não confia. Dei a ideia, dei a ideia de leve, assim. Mas os caras que não... Ah, porque a gente achou o máximo. Eu falei, fui eu. Fui eu, ideia minha. Achou o máximo? Fui eu, gênio. Mente brilhante, Felipe Neto, eu. Aí a menina ficou, pô, maneiro, tal. Não, a gente gostou porque a gente tava tendo 200 participações por dia e a gente teve 20 mil numa madrugada. E a gente achou muito legal, né? Porque vai ficar legal o relatório lá, os números do relatório. A gente queria comprar um banner no Não Salvo. Eu falei, velho, como assim? E foi nesse momento, nesse exato segundo que eu falei, pô, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero zoar as pessoas, elas me dão dinheiro. É isso que eu quero fazer, internet maravilhosa. Pô, eu zoei os caras, elas me dão dinheiro. Falei, pô, faz o banner aí. Quanto que é? É tanto? É Axie, eu pago. Falei, pô, que beleza. Fiquei muito feliz, cara. Porque eu zoei os caras, os caras me deram dinheiro, botaram um banner bonitão lá, passava o mouse, caía anjo na porra do site todo. Era mó bonito. Falei, pô, que legal, cara. Que mundo mágico, né? E antes de ter o Não Salvo, diferentemente de muitos, da nova geração de internet, que nunca trabalhou, nunca fez porra nenhuma, né? O cara já ganha a câmera do papai lá, grava vídeo, não sei o quê, o pai dá um bancho lá. Ultimamente é assim que funciona o YouTube, né? Molecada já, primeiro emprego é ser YouTuber, né? É muito louco isso. Meu primeiro emprego, eu trabalhei no necrotério. Meu primeiro emprego era no necrotério. Eu fazia a etiqueta que ia no pé do morto. Que é um emprego maneiro, né? Um emprego que tem um futuro, uma carreira brilhante, né? Talvez, sei lá, mais pra frente, eu botava a etiqueta na mão, não sei. Então, era uma carreira promissora. E, cara, minha vida é muito maluca. Eu sou um para-raio de coisa maluca. Vocês não têm noção. Tipo, isso é real mesmo. Eu saí do necrotério, meu segundo emprego foi numa revista pornô. Trabalhei. Numa revista pornô, fazia o Photoshop, né? Entrava uma menina e saia um robô pra revista, né? Era isso que eu fazia. Photoshopava as coxas lá, fazia a transferência de umbigo. Cara, revista pornô é um inferno, é bizarro. Enfim, esse tempo eu tive uns empregos meio esquisitos. E o Não Salvo surgiu nesse meio termo aí, dentro do busão, né? Que eu ficava cinco horas por dia dentro do ônibus pra poder ir trabalhar. Trabalhava em São Paulo, morava em Santos, ficava muito tempo dentro do ônibus. E aí comecei a fazer o site de dentro do negócio e surgiam esses desafios aí. E quando começou o cara botar um banherzinho, botar alguma coisa e tal. A primeira publicidade, eu lembro que eu fiz pra uma marca de telefonia, né? Quando você tá no palco, você não pode falar as marcas, senão os caras ficam bravos. Você tá numa marca de telefonia, pagou cinquentão pra fazer um push no Não Salvo e eu achei que tava rico. Eu achei o máximo. Falei, caralho, esses caras me pagaram, velho. Cinquenta conto fazer uma publicidade. Eu achei o máximo, né? Então a internet realmente muda muitas coisas, assim como muda a vida de algumas pessoas, né? A gente ali dentro mesmo, às vezes fazendo essas brincadeiras aí de desafio e tudo mais, a gente não percebe, mas muda umas coisas. Tem uma história que foi um desafio muito interessante, que era um cara... Ah, Camila, essa você nunca escutou. que é muito bacana. Que era um cara, eu recebi um e-mail, né? Sempre, como eu falei, sempre tem um leitor filho da puta. O cara me mandou um e-mail falando assim, Cid, tem um cara no YouTube que ele vende empilhadeira. E ele não só vende empilhadeira no YouTube, ele vende empilhadeira cantando ópera. Aí eu entrei, cara, era um canal de um cara, um gordinho, que ele cantava a ópera vestido, né? Bonitinho e tal, com a roupinha e tal. Ele cantava a ópera, essa empilhadeira custa não sei quanto. Eu falei, mano, o que esse cara tá fazendo, velho? É impossível ele conseguir vender uma empilhadeira no YouTube cantando ópera. É tipo, é um público do público do público. É muito difícil. Ele tem que encontrar fazendeiros que tem internet que gostam de ópera. Quais as chances de ele conseguir vender uma empilhadeira, sei lá, um cara que tem uma fábrica e precisa ir lá onde o cara vai comprar a porra da empilhadeira. Então era muito difícil ele vender uma empilhadeira e o cara mandou esse e-mail e falou, pô, zoa esse cara. E eu fiquei meio com pena do cara. Falei, velho, não precisa zoar o cara. Olha o que o cara tá fazendo, velho. Já tá zoado o suficiente. Não precisa zoar o cara. Eu fiquei meio com pena e falei, não, vamos fazer diferente. O cara tinha um site, né, que era um blogspot, que é maravilhoso, porque o blogspot é do Google e o blogspot você pode zoar à vontade porque o blogspot e aí eu pedi pra galera, o site tinha aquele livro de visitas, né, que tinha, não sei porque ele tinha isso em 2015, livro de visitas, né, que ele usava pra responder perguntas. E só tinha uma pergunta no site dele, que era assim, tá funcionando? E a resposta dele era, tá. Era isso que tinha no site dele. E eu falei pra galera mandar perguntas sérias sobre empilhadeira pra ele, pra ver se o cara ia responder. Em uma madrugada foram duas mil perguntas sobre empilhadeira pro cara. E eram umas perguntas sérias, do tipo assim, minha avó pesa 300 quilos. Qual a empilhadeira que você recomenda pra eu retirar ela do quarto e levar ela até a mesa de jantar pra gente fazer uma janta em família? Então eram perguntas sérias, né, perguntas que devem acontecer com vocês aqui e tal. E era disso pra baixo, né, e pra minha surpresa de manhã quando eu acordei o cara tinha respondido as duas mil perguntas. Ele é o funcionário do ano. E o melhor de tudo ele respondeu sério. Tipo, a da avó ele respondeu assim use a empilhadeira XPTO porque ela tem um revestimento de espuma e não vai machucar as banhas da sua avó. O cara é o gênio do comércio. E o cara, cara, o cara respondeu duas mil perguntas numa madrugada. Eu achei o máximo aquilo, né. E aí se passaram, sei lá, um ano mais ou menos, passou um ano mais ou menos, eu tava numa campus party, campus party de São Paulo, eu encontrei esse cara, ele sabia que eu ia lá e ele foi lá me visitar. Eu acho que ele é do Mato Grosso, sei lá, ele foi até lá porque ele sabia que eu ia estar num palco. E aí ele chegou lá, tal, eu reconheci ele e falou, velho, eu preciso te pagar alguma coisa, um jantar, alguma coisa. Eu falei, ué, por quê, velho? Não, porque você foi me zoar lá, né, fez o desafio lá, a galera mandou pergunta, eu respondi. Aí o que aconteceu foi o seguinte, os caras começaram a passar trote na minha loja. Falar, ah, é o gordinho da ópera. Aí ele falava, ah, sou eu, tal. Aí ele, ah, você é um otário, não sei o quê, pô, valeu. Sei lá, os caras começaram a passar trote. Pô, mas não tem ninguém não que você conhece que queira uma empilhadeira? Aí o cara, pô, tem. Eu não sei que mundo é esse, mas pessoas compram empilhadeiras. E ele falou que ele tinha três empilhadeiras e numa semana, na semana que a gente fez a brincadeira, por causa de trote, ele vendeu as três. Ele comprou outras seis e vendeu as seis. E ele comprou mais vinte e vendeu cara, o cara tava milionário com venda de empilhadeira. Ele era o maior vendedor de empilhadeira do Brasil em um ano. Eu falei, cara, não é possível. E eu tava com o cartão no vermelho, tava bloqueado o meu cartão. Tava lá com o cartão bloqueado e falou, porra, cara, eu tô rico. Eu preciso falar alguma coisa, o que você quer mesmo? Falei, pô, me paga uma janta. Não, vamos no japonês e tal. Ele pagou um sushi lá pra mim, a gente ficou kit, né, que ele ficou milionário e eu comi sushi. Então, ficamos kit. Então, meio que sem querer, a gente acabou mudando a vida do cara, né, que acabou virando, sei lá, o cara virou o maior vendedor de empilhadeira do Brasil. Até hoje, o trombo ele em evento e tal, ele conta as histórias lá, é muito bacana. Então, assim, o Salva acaba mudando algumas coisas, né? Teve uma em 2015, mas, 2016, não? É, ano passado, 2016, foi o prêmio Puskas, da FIFA, que também acabou mudando a vida num cara ali, que foi um desafio um tanto quanto interessante, né, esse negócio de massa que eu acho bacana, que eu mostro na internet, que era um cara chamado Wendell Lira, um cara da quarta divisão do futebol goiano, não era do futebol brasileiro, o cara jogava na quarta divisão do futebol de Goiás, né, jogava no Goianésia, acho que é esse o nome do time, e o cara fez um gol bonito lá, né, no Goianésia, e o gol dele foi selecionado entre os mil gols mais bonitos da FIFA. E aí, junto com os impedidos, a gente fez uma votação lá, pedindo pra galera votar no gol do Wendell Lira, que era um cara completamente desconhecido, que nunca ninguém tinha ouvido falar, fez um gol bonito, um gol bacana e tal, e aí a galera começou a votar, ele entrou nos 100 gols mais bonitos da FIFA. A gente falou, porra, de mil foi pra cem, né, será que tem chance? Wendell Lira, acho que não, né, enfim, continuamos pedindo voto, ele entrou entre os 50, a gente falou, opa, peraí, acho que dá, acho que vai dar, vamos tentar fazer esse cara ganhar o prêmio Puskas de Gol mais bonito, né, que é um prêmio, é uma premiação da FIFA, né, que são os melhores jogadores e tal, aquela coisa toda, e aí continuamos pedindo voto, tá, fazendo brincadeira, fazendo videozinho, isso que eu nunca tinha visto o cara na minha vida, né, e ele entrou nos 10 gols mais bonitos e depois os 3 finalistas concorrendo, Wendell Lira da 4ª Divisão do Futebol Goiano contra o Messi, no prêmio da FIFA, primeira vez na história que a FIFA abriu a votação pela internet, primeira e única, e aí concorrendo com o Messi, na final, e o cara ficou entre os 3 gols mais bonitos ali, eu falei, vai, não é possível, será que vai ganhar? Será? E o cara me mandou uma mensagem, o cara me ligou, na verdade ele me ligou, falou, porra Cid, pô, valeu pela campanha, eu nem acredito que, pô, tô aqui, tô dando entrevista pra caramba, nunca tinha dado entrevista na minha vida, tô dando um monte de entrevista, pô, tô muito feliz e tal, o cara tava emocionadíssimo, mas ele falou assim, eu não vou na premiação, a premiação fica na Suíça, a FIFA dá passagem pros caras pra ir pra Suíça, ele é o acompanhante, e aí ele é a mulher pra Suíça, ele falou que não ia, falei, pô, Wendell Lira, tá fazendo tudo isso, você não vai na premiação? Ele falou, não, porque eu não tenho roupa, falei, mano, daí o que a galera fez? Os leitores ou não, só vocês juntaram, fizeram uma vaquinha, compraram um terno pro cara, compraram calça, compraram cinto, sapato, vestido pra mulher, deram o pacote completo lá pra ele, enviaram lá pra casa dele, ele pegou a roupa, e foi pra premiação, chegou lá, ele me ligou de novo, chorando, que tava muito emocionado, cara, melhor dia da minha vida, eu não acredito que eu tô aqui, e tal, eu falei, calma, existe a chance de você ganhar, aí ele falou, não, é o Messi, eu falei, não, vai que, né, vai que, aí começou a votação, olha o cara, vou chorar aqui, quando começou a votação no ao vivo, eu tava assistindo, né, junto com o pessoal do Desimpedidos lá, a gente tava assistindo, falou, você acha que tem chance mesmo, pra, não sei, é o Messi, né, qual é a chance de ganhar do Messi, e aí o cara anunciou que o Wendell Lira ganhou do Messi com 76% dos votos, eu falei, não é possível, porque é inacreditável, cara, são coisas que só a internet proporciona, um cara que joga na quarta divisão do futebol, ganhando, ganhar do Messi, um dos maiores caras de todos os tempos do futebol, sai daí, e o mais legal de tudo é que mostrava os jogadores, assim, a FIFA mostrava, né, durante o evento, mostrava os jogadores, Neymar, Cristiano Ronaldo, Pogba, Wendell Lira, e você vê que os caras estavam meio assim, mano, que esse cara, né, porque mostrava todo mundo, todo mundo, ah, ah, Wendell Lira, os caras, ah, deve ser um cara que, sei lá, deve ser amigo do Neymar, sei lá, né, ninguém sabia que era o cara, e o cara ganhou, subiu no palco, fez um discurso em português, e aí mostrou o Messi, e o Messi tava assim, ó, puta concordando com o que o cara tá falando, e ele é todo religioso, ele falou, Davi, Golias, e tudo mais, falou Davi, Golias, e papapá, e o Messi assim, então ele arrebentou, velho, e assim que acabou, eu falei, caralho, que foda, velho, tomara que ele me ligue, né, porra, eu quero saber, ele me ligou na hora, chorando, falou, porra, assim, de que foda, eu não acredito que tá acontecendo, eu falei, porra, você merece, mas não, não tô falando do prêmio não, eu tirei foto com o Cacá, ele tava emocionado, porque tirou foto com o Cacá, que era da, da igreja dele lá, ele tava emocionado, cara, ele acabou de ganhar a porra da votação da FIFA, cara, e aí ele voltou, e no aeroporto, tava tendo uma ação promocional, do videogame, do jogo FIFA mesmo, tava tendo uma ação promocional lá na Suíça, e ele foi jogar, e ele jogou com nada mais, nada menos que o campeão mundial de FIFA, e ele ganhou, de 6x1, do campeão mundial de FIFA, 6x0? Não, você gritou 0, foi, ah, você disse 0, eu falei 6x0, e o cara ganhou, velho, eu falei, não é possível, aí ele voltou, chegou no aeroporto, me ligou de novo, chorando, Cid, desculpa, eu falei, desculpa o que? Minha mulher vomitou no terno, eu não vou poder devolver o terno, eu falei, não é pra devolver, o terno é teu, a gente tá te dando o terno, é presente, não é pra devolver, eu falei, ah, achei que tinha que devolver, minha mulher vomitou, ela ficou nervosa, vomitou no terno, eu falei, não, relaxa e tal, e aí cara, ele voltou, e ele ficou tão maravilhado, com a internet, por causa disso, que ele resolveu se aposentar do futebol, o cara ganha um prêmio na FIFA, ele volta, se aposenta do futebol, e vira gamer, de FIFA, e ele é foda, e ele é o único representante brasileiro, no campeonato mundial de FIFA, o cara é foda no FIFA, ele é um dos maiores, de FIFA brasileiro e tal, o FIFA, a galera deve jogar aqui, acho que são 40 partidas, né, que você joga, quantas? 40 você joga, cara, quando ele ganha 39, ele fica puto, porque ele perdeu uma, ele joga pra caralho, ele é um dos representantes do Brasil, na Copa do Mundo de FIFA, sei lá, e olha que história maluca, velho, o cara ganha a premiação de FIFA, por causa da internet, bom, fez um gol bonito, lógico, mas se não fosse, né, a galera que vota lá, não ia pra frente, obviamente, mas o cara ganha a premiação, o Messi concorda com ele no discurso, o cara volta, joga videogame, e ele é o melhor do vídeo, pô, bizarro, ele é patrocinado pelo Playstation, por causa do FIFA, então assim, são coisas que só a internet consegue proporcionar, né, é um mundo mágico, né, são coisas que acontecem, que só a internet pode proporcionar, nesse negócio de mundo mágico, né, eu não salvo, tem algumas brincadeiras, também relacionadas a futebol, porque eu gosto um pouquinho de futebol, uma delas, vocês devem lembrar, que é de 2010, tem o famoso caso, Cala a Boca Galvão, né, que já tem um tempinho, mas é uma história que eu gosto bastante, porque tem um Galvão Pena, né, e é legal por causa disso, e porque na época virou um negócio absurdo, da galera ir pro estádio com faixa, escrito Cala a Boca Galvão, né, umas campanhas absurdas, assim, que na verdade surgiu, obviamente, não fui eu que inventei o termo, Cala a Boca Galvão, né, é uma coisa que todo mundo fala há 30 anos, a diferença é que o Twitter tava começando a bombar no Brasil, então a gente vê que as pessoas falavam isso ao mesmo tempo, né, e aí a gente resolveu fazer um vídeo, explicando para os gringos, o que significava Cala a Boca Galvão, porque se Cala a Boca Galvão entrasse nos Trend Topics Mundial, o gringo ia jogar no Google Tradutor, não tem resposta, Cala a Boca Galvão não tem tradução, né, e a gente resolveu fazer um vídeo, né, explicando para os gringos, né, pô, a Copa do Mundo, né, é um negócio mundial, vai que Cala a Boca Galvão ainda nos Trend Topics, então é bom a gente tá, né, explicar para a galera ser legal, né, então a gente fez um vídeo, a gente contratou, junto com o Nando Paques, a gente contratou um locutor em Londres, aquelas vozes de cinema, né, que o cara, o cara fala bonito, ele fala, molha a calcinha, é qualquer coisa bonita que o cara fala, a gente contratou um cara lá com vozeirão, explicando no vídeo, com imagens aéreas do Rio de Janeiro, e tudo mais, aqueles vídeos institucionais, e tudo mundo, e tudo mais, explicando que a Cala a Boca Galvão nada mais é, do que uma campanha do governo federal brasileiro, pra salvar os passarinhos Galvão, que eram passarinhos depenados, no carnaval, pra fazer fantasia de carnaval, plausível, plausível, e aí mostrava Rio de Janeiro, Cristo Redentor, e aí o cara na 25 de Março, vem nem papagaio chorando, papagaio chorando, e o cara ia as mulheres sambando, e tudo mais, cheia de pena, e os gringos ficavam, mano, olha que brasileiro é filha da puta, cara, os caras de pena passarinho, pra ficar sambando aí, os caras ficavam puto, e aí no final do vídeo, a gente botava lá, né, se você quer contribuir, com o Instituto Galvão, use a hashtag, cala a boca Galvão, pra salvar os passarinhos Galvão, da extinção, você vai ajudar com 25 centavos, é o famoso fisga mãe, 25 centavos, pá, dá uma hashtag aí, mamãe adora isso, né, vamos ajudar, e os gringos, viram aquilo lá, cala a boca Galvão, nessa porra, vamos ajudar passarinho, cala a boca Galvão, cala a boca Galvão, até hoje, isso foi em 2010, até hoje, é o maior recordista, de Trend Topics, do mundo, foram 14 dias seguidos, no Trend Topics mundial, 14 dias seguidos, nem a Kéfera, nem o Justin Bieber, a Kéfera é o Justin Bieber brasileiro, nem a Kéfera, nem o Justin Bieber, 14 dias seguidos, de Cala a Boca Galvão, porque os caras estavam lá, Cala a Boca Galvão, essa porra, tal, e saiu até notícia no New York Times, no Cala a Boca Galvão, o título da notícia era, o dia que o Brasil enganou o mundo inteiro, que mostrava, como o brasileiro era engajado, enganar as pessoas, era uma reportagem sobre isso, o que era muito verdade, porque em 2013, numa Campus Party Brasil, eu estava assim, exatamente assim, falando sobre notícias falsas, falando sobre fake news em 2013, olha só, como as coisas repercutiam e tudo mais, e tinha um cara do site TechCrunch, que é um dos maiores sites de tecnologias do mundo, e alguém falou para ele, assiste aquele moleque lá, que é legal, e ficava um cara traduzindo para ele, e o cara ficou maravilhado, porque veio falar comigo depois, e falou, velho, qual o problema do brasileiro com a internet, cara? Porque porra, lá nos Estados Unidos não é assim não, vocês se juntam para zoar os outros, falei, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Brasil, regras, não há regras, e no palco lá, do fake news lá, a gente fez uma brincadeira, que era o seguinte, falei, mano, será que a gente consegue fazer, uma notícia, um fake news ao vivo, durante a Campus Party? Eu propus lá, tinha uma galera, tinha isso aqui assistindo, eu propus essa brincadeira lá, e eu falei assim, alguém aqui fala espanhol? Aí o cara levantou a mão, falei, alguém aqui tem uma impressora, e acredite se quiser, pessoas levam impressora para a Campus Party, tinha um cara com uma impressora matricial, tem uns caras se cumprimentando, vocês tem uma impressora aqui, é isso não, não tem nada a ver, eu falei, tem uns caras que levam impressora, os caras fazem assim, porra, esse cara é dono da Epson, tinha um cara com uma impressora matricial, que veio do Maranhão, o cara estava lá, com uma impressora matricial, não sei como é que ele entrou no avião, mas enfim, muito empenho, e eu perguntei, alguém é editor do Wikipedia? Aí ele levantou um moleque de 12 anos, eu? Eu, eu sou? Falei, caralho, vai, sobe aqui e tal, aí juntei os três, eu falei uma notícia falsa, o cara traduziu em espanhol, o outro imprimiu, e eu pedi para o garoto do Wikipedia, atualizar um verbete, a notícia falsa, o que que era? A gente criou a morte, a gente fakeou a morte do seu barriga, do Chaves, assim, você tem que encontrar pontos, o que acontece? Por que o seu barriga? Porque claramente ele vai morrer agora, claro, mas daquele tamanho, ele vai morrer a qualquer momento, então as pessoas, ninguém ficou surpreso, falam, nossa, seu barriga morreu, ninguém ficou surpreso, então você tem que procurar, e outra, era difícil você bater uma informação no México, um pouco mais difícil, se fosse no Brasil, então por isso que a gente fez um negócio um pouquinho mais distante, que é para ter uma dificuldade, de bater uma informação, então a pegada é justamente essa, e eu pedi para o garotinho do Wikipedia, mudar o verbete, dizendo que o seu barriga, o nome do ator, que eu não vou lembrar agora, é Edgar alguma coisa? Edgar Vivar, ele tinha falecido no dia de hoje, e o moleque mudou lá rapidinho, eu falei, eu sei que está errado fazer isso no Wikipedia, 10 minutinhos só, é, tá bom, aí foi lá e mudou, e aí, eu pedi para a galera tweetar, alguma coisa emocionante sobre o seu barriga, como se ele tivesse falecido, o Will Peaks na época fez um gráfico sobre, virou um case isso aí, de mídias sociais e tudo mais, em 6 minutos, rip seu barriga, virou Trend Topics mundial, em 9 minutos, tinha uma reportagem no olhar digital, dizendo que seu barriga tinha morrido, em 9 minutos, uma notícia que a gente fez no palco, o cara imprimiu, eu amassei, tirei uma foto, fingindo que era um jornal mexicano, e tuitei, e a galera tweetou para ajudar, em 9 minutos, por que isso acontece cara? porque o jornalismo de internet, é um negócio maluco, é uma corrida pelo clique, não importa se está certo, se está errado, na internet você tem a opção de edição, é totalmente diferente, há anos atrás, que o cara no jornal, ele tinha que fazer uma errata no jornal, ele fez alguma coisa errada, porra, era uma humilhação, o cara ter que fazer uma errata no jornal, no dia seguinte ficava lá no cantinho e tal, hoje em dia não, se o cara falar uma merda na internet, ele vai lá no WordPress, e dá um editar, e muda a publicação, e foda-se, o importante é ele publicar primeiro que o concorrente, para ter mais clique que o concorrente, que o concorrente, é difícil falar essa frase, que o concorrente, então os caras publicaram rapidinho, em 9 minutos, tinha notícia, lá no Olhar Digital, se não me engano é do IG, que depois, 2 minutos depois estava no Terra, e 5 minutos depois estava na Globo, e enfim, estava em todos os jornais, como se o seu barriga tivesse falecido, e assim que você digitasse, seu barriga aparecia, o Wikipedia é o primeiro resultado, e o cara entrava e dizia, que ele estava falando, se está no Wikipedia é verdade, muitos TCCs aqui comprovam a minha teoria, que se está no Wikipedia é verdade, né, então, o professor sabe muito bem, e aí aconteceu isso, que mostra como a informação corre rápido na internet, é muito bizarro isso, e aí no ano seguinte, 2014, Copa do Mundo no Brasil, e a gente tinha feito aquela brincadeira com o Galvão Bueno em 2010, e eu falei, pô, 2014 tem que fazer uma coisa maneira, lembrando que nesses períodos, a gente faz outros desafios e tal, mas eu estou falando uns, uns mais clássicos aí, e aí em 2014, a gente resolveu fazer um negócio bacana, então, quatro meses, agora vocês vão me achar doente, se não acharam até agora, vão achar agora, quatro meses antes de começar a Copa, eu criei um canal no YouTube, chamado Korean News Backup, era o nome do canal, como se fosse um imigrante norte-coreano, atualizando outros imigrantes, sobre o que estava acontecendo na Coreia do Norte, beleza? Essa era a premissa do canal, quatro meses antes de começar a Copa, todo mundo entendeu? E aí a pegada era mais ou menos assim, a gente, te invadiu um satélite norte-coreano, pegou um jornal norte-coreano que tem lá, que é estatal, como vocês são pessoas inteligentes, que eu não preciso explicar muito, mas a Coreia do Norte é toda fechada, todas as informações são muito difíceis de você bater, a única televisão que existe lá é do governo, o único rádio que existe lá é do governo, então é tudo em volta do governo, só existem 600 computadores na Coreia do Norte, sendo que os 600 são do governo, os outros computadores são de turistas, que só podem usar no hotel, então assim, é um país muito restrito para qualquer tipo de coisa, e aí a gente criou esse canal, e pegou vídeos do jornal norte-coreano, e picotou o jornal, a gente pegou, sei lá, dois dias de jornal norte-coreano, cara, não é difícil fazer isso, e a gente picotou lá o jornalzinho, e botava pílulas nesse canal do YouTube, que eu criei quatro meses antes da Copa, botava pílulas de 30 segundos, um minuto, e era coisa assim, inauguração de uma praça, 30 segundos, daí no dia seguinte era inauguração de um tanque de guerra, a Coreia do Norte é mais ou menos assim, uma praça, depois era um tanque de guerra, depois era um campeonato de candor, depois era um míssil, depois era meio maluco o negócio, e aí a gente começou a botar isso com título em coreano, descrição em coreano, tudo bonitinho, e assim que começou a Copa, eu contratei uma menina da Coreia do Sul, pra fazer a locução, de um jornal, e a gente encicou a boca do jornal com a locução da menina, e ela explicava no jornal, que a Coreia do Norte estava participando da Copa do Brasil, coisa que não estava, pra quem não manja muito de futebol, mas não estava, como se a Coreia do Norte estava participando da Copa, e não só estava participando da Copa, como estava ganhando de todo mundo, 7x0 nos Estados Unidos, 5x0 na China, 8x1 no Brasil, então umas coisas assim, umas coisas absurdas, né, a Coreia do Norte estava arrebentando todo mundo, e aí eu botava imagem de jogo, a gente, cara, conseguiu umas imagens bizarras, a Coreia do Norte jogando contra o Atlético de Sorocaba, isso já aconteceu, e o Atlético de Sorocaba de amarelo, porque foi lá na Coreia do Norte, eles botaram no placar que era a Coreia do Norte contra o Brasil, então é muito louco, né, então a gente botava umas coisas assim e tal, explicando que a Coreia do Norte estava participando da Copa, e tudo mais estava arrebentando, e aí eu peguei algumas imagens da torcida do Chile, que tem as mesmas cores da bandeira da Coreia do Norte, e peguei os caras de costa, então não pegava a bandeira, pegava os caras de costa, com um telão da FanFest, e no telão a gente fez uma montagem com o Kim Jong-un, dando um tchau assim, e a torcida do Chile, que parecia a da Coreia do Norte, das cores, comemorando, assim, ai, porra, então parecia que era o Kim Jong-un dando tchau, e esse cara felizão, e tal, e mostrava a Coreia do Norte arrebentando, e goleando todo mundo, e não sei o que, esse vídeo, teve 8 milhões de visualizações em 24 horas, e aí o cara entrava no vídeo, e se ele desconfiasse, falava, mano, isso aí é mentira, isso aí é montagem de alguém, alguém está zoando, não é possível, ele olhava os vídeos anteriores do canal, e tinham 4 meses de conteúdo em norte coreano, 4 meses de conteúdo, e aí o cara olhava e falava, ninguém é retardado o suficiente, pra ficar atualizando o YouTube durante 4 meses todos os dias, surprise, motherfucker! E aí, todo mundo começou, a noticiar como se fosse uma verdade, saiu no Telegraph, como se fosse uma verdade, Coreia do Norte exibe pra população, vídeo fingindo estar na Copa do Mundo, saiu no New York Times, saiu na BBC, saiu no jornal da BBC, os caras mostrando vídeo, caralho, saiu em todos os jornais do mundo, Globo Esporte, Veja, enfim, cara, qualquer jornal que você imaginar, saiu a notícia, que a Coreia do Norte, estava enganando a população, coitados, fingindo, que a Coreia do Norte, estava participando da Copa, e estava sendo campeã da Copa do Mundo, e aí passou um tempinho, eu revelei, que era uma brincadeira, e tudo mais, falei, é o Não Salvo, tal, expliquei e tal, e aí os caras, New York Times, os caras ficaram putaço, e editaram, todo mundo editou as matérias, e fez erratas, e tudo mais, o que foi legal, porque botaram o nome do Não Salvo em tudo, e a gente ganhou umas visitinhas lá, e o mais maluco de tudo, eu recebi uma carta, da Embaixada Norte Coreana, uma carta, e eu falei, fodeu, vou abrir, vou perder os bracinhos, vai ter Antrax nessa porra, vai ter alguma coisa aqui, e aí abri a carta, porque a curiosidade é maior, acabei abrindo a carta, e na carta eles diziam assim, a gente gostaria de dizer, que a gente deu muita risada, com sua brincadeira, e que isso só prova, que a imprensa do ocidente, é uma grande piada, os caras ainda saíram por cima, os caras ainda saíram por cima, é a melhor Coreia, não tem jeito cara, é a melhor Coreia, olha os caras ainda saíram por cima, isso é muito foda cara, e outra coisa muito bizarra, que aconteceu nesse caso aí, é que o Não Salvo, como eu falei para vocês, tem 600 computadores, na Coreia do Norte, o Não Salvo existe há quase 9 anos, a gente já recebeu, visita de quase todos os lugares do mundo, mas o cara está, sei lá, tem uma palavra em português, que é uma pornografia em algum lugar, e aí o cara cai no Não Salvo, sei lá porquê, tem visita de qualquer lugar do planeta, e a gente nunca teve uma visita na Coreia do Norte, no mês que a gente fez essa piada, a gente teve 66 visitas na Coreia do Norte, ou seja, alguém estava de olho, alguém visitou, alguém ficou de olhinho ali, e só tem computador do governo, então alguém estava de olho, enfim, foi uma parada meio maluca aí, o que aumentou muito o corte, a nota de corte dos desafios do Não Salvo, então a partir de então, ficou complicado fazer uma coisa superior a isso, né, porra, mexer com a Coreia do Norte, o caralho, ficou difícil, não, não, deixa pra lá, ia falar um negócio, deixa pra lá, não, não, não posso, não posso, não, vou ser preso nessa porra, não, não pode, não pode, não, 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 não pode falar, não, porque tem coisas, que às vezes viram a casa de polícia, e aí a gente não pode assumir, tá, enfim, vamos fazer assim, se deixar o microfone aqui, eu falo quatro horas direto, como vocês viram, não respiro, eu falo direto sem respirar, né, e o Não Salvo, cara, eu duvido muito que tenha alguém que tenha tantas histórias malucas, que nem a gente tem ali dentro do blog, eu vejo youtuber fazendo livro, eu fico puto, eu falo, caralho, eu nem fui essa criança que escreveu, eu fico puto, e a gente tem história legal pra caralho, eu vou fazer um livro nessa porra, vamos fazer alguma coisa, é, o que eu quero saber é o seguinte, ah, obrigado, querido, vamos abrir pra pergunta, pode ser, se alguém tiver qualquer pergunta sobre qualquer coisa, horóscopo, é, sobre a vida, dúvida amorosa, tem mais um microfone, Carlinha, consegue, consegue, você faz essa pra mim, vê o cara de azul lá, que ele tá muito empolgado, a pergunta dele deve ser maravilhosa, não, mas por que não, peraí, 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 eu quero entender por que não, ele vai falar pra tirar foto, deixa, cara, o Homem-Aranha tá falando pra deixar, velho, ó, eu vou deixar, mas, tem uma condição, você só pode usar sete palavras, vai, você pode fazer de novo, acabou, próxima, próxima, próxima pergunta, o que que você falou, você pode fazer de novo, o que que você perguntou, pergunta logo, caralho, vai, rapá, fake news de novo, agora, não, agora, não, ah, você quer fazer alguma coisa agora, agora, acho que é a pergunta de todo mundo aqui, eu quero ver, quem não tem a pergunta, que dá pra fazer, é o Liminha, velho, quero todo mundo de pé, galera, vamos lá, todo mundo de pé, falando fake news, bora, fake news, fake news, fake news, fake news, é o Liminha, fake news, fake news, fake news, fake news, cara, mas você tá com alguma ideia em mente, de alguma coisa? Você tá? Fala. Catra pegou AIDS. Quem? Mr. Catra. Mr. Catra pegou, porra, mas é sacanagem, velho. Aí é muita sacanagem, velho. Cara, se eu tivesse pensado, pô, eu não pensei em nada antes, se eu tivesse pensado em alguma coisa antes, eu fazia uns esquemas aí, né, porque a gente tem uns, a gente tem umas maneiras aí, que a gente faz uns esqueminha, né, porque se eu twittar, não vai, porque os caras já sacam, né, então tem que ter uns esqueminha difícil, difícil, não é assim, pá, pá, pô, pô, ah, caralho, peraí, eu tô aqui na campus amanhã, né, mas é lá fora, né, ah, não dá, não dá, não dá, eu sei que eu tô, mas não é assim, porque senão não vai, senão não vai, entendeu? mas tem que ter a ideia, você não pensou em nada antes, é difícil, é difícil, eu entendo, eu entendo a vontade, eu gostaria de fazer, mas eu acho que não vai rolar, então é melhor não fazer, entendeu? vamos, faz mais uma pergunta aí, mais fácil, mais simples, puxa lá, tem outro microfone aqui, mas ó, mas gostei, você é um bom animador de plateia, viu cara, você tem futuro nisso aí, cara, contrata ele, contrata ele pra quê? Vai ficar lá no escritório, eee, eee, trabalha, porra, não faz sentido nenhum, Cid, dodói demais, primeiramente, parabéns aí pelos podcasts, fantásticos, valeu, valeu, eee, ó, a galera tá aplaudindo, merece, merece, você tem um histórico aí com copas do mundo, né, a gente queria saber aqui se a gente pode esperar alguma coisa aí pra essa próxima copa do mundo aí, cara, copa do mundo, é, tem uma coisa preparada, na verdade assim, teve uma coisa preparada agora, que eu não pude botar no ar, porque, a minha ex-namorada falou que eu ia ser preso, certeza absoluta, e eu cogitei botar no ar, porque eu falei assim, porra, foda-se, vai ser muito legal ser preso por causa da internet, só que daí eu fiquei pensando, e se comerem meu cu? E aí eu fiquei ponderando, a mina, a mina da campus, aí eu fiquei ponderando, será que vale a pena, ou será que não vale? Lá não vai ter lubrificante, fiquei pensando, e eu cheguei à conclusão, que eu já dei o cu várias vezes, que papo é esse? Todo mundo já sabe? E aí eu fiquei ponderando e tal, e eu falei, e ela tinha razão, eu tenho certeza absoluta, que eu ia tomar no cu, mas é muito, de todas as maneiras, então, literalmente, então eu achei que não, mas 2018, talvez tenha uma coisa legal aí, que a gente está preparando, se prepare, teve uma, cara, tem uma outra parada aí, mas eu não posso falar, vamos lá, ô Cid, tudo bem? Tudo ótimo, cara, eu participei do, da última campus party, Minas Gerais, e eu assisti você, ah, legal, legal, maneiro, e você falou, que tinha algo engatilhado, até mais tempo, do que os quatro meses, que você precisou, assim, a gente está preparando um negócio, é isso aí, 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 e quando que vai sair essa parada? Não, não pode falar, porque se souber, pede a graça. beleza, mas é o da copa, ou o próximo? Será? Será que sim, será que não? Será que o cara trapegou a AIDS, ou será que não? Se falar, pede a graça, entendeu? A graça, o negócio legal é esse, se falar, pede a graça. Aí, mano, boa noite. Sua alegria. É nóis. Aí, supondo que algum humorista, assim, brasileiro, tipo, cometeu, teve uma ideia genial, né, um plano maravilhoso, aí, e assim, do nada, começa a passar um monte de notícia na TV sobre uma parada que ele fez misteriosa. Você fumou maconha? Não, demais. Você também é embora lá fora? Não. Ei, mano, vamos voltar aqui. É que está difícil entender o assunto, mas vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu voltar, voltar. Vai, vai, vai. Por exemplo, o humorista... Por exemplo. Eu vou dizer, eu vou desistir aí. Não, não, está maneiro, vai. Estou tirando, irmão. Estou tirando, não, vai lá, vai lá. Vai brigar, Joe. Vai voltando. Eita, porra. E aí? Ah, supondo que... Porra! Fala, mano, para! Eu estou tentando! Mas eu não consigo... Vai, Joe, Joe, oi, 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 vamos lá. Um humorista brasileiro, assim, tem uma ideia mirabolante, e do nada ele começa a ver essa ideia dele passando no noticiário o tempo todo, e ele percebe que vai dar merda. O que que ele faria, assim, por exemplo, uma pessoa, se tivesse acontecido com alguém. Se tivesse acontecido com alguém que você conhece. Que eu conheço. É, não, não que eu estou... Se eu fosse essa pessoa, eu ia ficar quietinho. Né? Porque dá ruim. E aí se não... Ou faria um vídeo no YouTube, né? Talvez. Falando que não foi. Exato. Cipá? Cipá, mano. É nóis. É nóis. Lá fora, lá fora é nóis. 4h20 amanhã, é nóis. O que tá acontecendo aqui? Só tem maluco hoje, véi. Vê um... Vê um... com o cara de dodói aí. Ele tem cara de dodói. Pode ser os caras aqui, aí no meio, tem uns caras ali, com a mão levantada. Ah, já tá o microfone lá. Ah, eu queria fazer uma pergunta sobre o não-ovo, no caso. Fala no microfone. Tá lá embaixo? Pode gritar. Uma pergunta sobre o não-ovo, no caso. Tá. Como que foi fazer um podcast com o Luíde sem camisa? Com o Luíde sem camisa? É, o sentimento. Cara, isso é normal, o Luíde tá sem camisa a todo momento. Cara, o podcast é o negócio que eu mais gosto de fazer atualmente, que é o não-ovo. Esses dias, a gente entrevistou o Gilberto Barros, o Leão. Esse mesmo. Esse mesmo. E eu perguntei do Cassinão, e não sei o quê. E ele... E como ele tava falando no microfone, acho que ele não tinha noção da repercussão das coisas. Né? Porque, cara, a gente tem um público muito legal já de podcast, assim. E ele não tinha noção da repercussão. Então ele começou a falar umas groselhas. Muito groselha, assim. Não, porque... vai falar que homem com homem é coisa normal, porque não é, e bababá. E a gente só, né? Só filmando, só olhando o cara, né? Fala, mano, deixa ele falar, vamos deixar ele falar. Quando saiu o podcast, saiu uma matéria dois minutos depois, no Globo, destruindo o cara, porque é o que ele falou. Então o podcast, cada vez mais, tem uma repercussão maior aqui no Brasil, né? O Jovem Nerd, que é um dos primeiros aí, rapadura cast e tudo mais, os caras tão há 10, 20, 30 anos, 30 anos é sacanagem, mas tão há muitos anos aí com o podcast, a gente tá engatinhando, tem dois anos o não-ovo, mas convido a todos aí a procurar, que é muito foda, é muito legal. Vai lá, vai lá pra ele. Por quê? Tem que encerrar isso? Então faz a última, mas tem que ser a melhor, porque só teve pergunta de maconheiro. Faz uma pergunta legal. Beleza, você disse que tá produzindo um conteúdo, você ficou com medo de ser preso, né? Puta, eu já falei que eu não posso falar, caralho. Não, eu não vou te falar, não é isso. você prefere correr o risco de ser preso e publicar esse conteúdo e dar o cula na cadeia ou fazer uma participação no canal do Felipe Neto? Tenso! Espera aí, então vamos ponderar. Não é um negócio que você responde primeiro. Ir pra cadeia e alguém comer meu cu na cadeia, que não é uma coisa limpa, ou participar do vídeo do Felipe Neto, isso é isso? Vou pra cadeia, né? Valeu, Campus Party BH, muito obrigado, vocês são foda mais uma vez. Obrigado, Carla. Valeu todo mundo que ficou até aqui, não sei o que acontece. Tem mais alguém depois de mim? Não? Então vou estar aqui do lado, não sei se os piogolos já saíram fora. Então vou estar aqui do lado, quem quiser trocar ideia, beijar na boca, lamber a axila, tamo aqui. Valeu, é nóis. Opa, peraí, 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 peraí. Tem uma fotinho aqui. Cara, eu nunca tiro foto. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma selfie aqui. Eu nunca tiro foto, cara. Levanta a mão, porque daí parece que tem um triplo de pessoa. Tem um cara lá em pé, subiu no colo do outro lá. Faz isso mesmo, véi. Que aqui, ó, puta que pariu, vai ser foda, hein? 3, 2, 1, Ê! Puta que pariu, juntou os caras, a gente engravidou nesse momento. Esse cara engravidar. Que porra é isso? Não pode invadir o palco, não? O cara, meu irmão, vai te bater. Que bora. O cara acha que... Ele trabalha com os pares, esse cara? Não é possível. Pessoal, é o seguinte, o Sid vai tirar foto, mas ele tem pouco tempo que ele vai embora já já. Então, é o seguinte, fotos de quatro em quatro, de em grupo, sem vídeo, sem beijo para a mãe, sem ligação, sem selfie, beleza? Se organizar direitinho, todo mundo tira a foto.